Eu converti um ladrão comendo um queca. Ganhei a confiança no chefe Oliveira e uma aliada na cozinha. A Nina, que é uma gracinha. Eu só precisava contar pra alguém sobre esses flashes na minha cabeça. Mas quem ia acreditar nisso? Esses vídeos da internet, eles se repetem agora em flashes na minha cabeça como se fossem memórias. Trazendo sugestões dos chefes pra preparação dos pratos. Eu sei que parece mentira, Nina, mas é a pura verdade. E eu não vou ter coragem de te contar isso nunca. Oi, poderoso chefão. Oi, Nina. Parabéns por ontem. Parem pela sua ajuda, tá? Carlos! Oi, chefe. Vem cá. Quero te mostrar uma coisa, garoto. Esse livro aqui contém todos os segredos da família Oliveira. Nossa. Nosso maior tesouro. Escolhi a feijoada pro prato de hoje. Feijoada. Algum problema? Não, não, senhor. Feijoada. Ótimo. Tudo bem? A Néstia tá doente. Eu fiquei encarregada das saladas e sopas, mas eu nunca fiz a sopa creme de espinafre sozinha. Olá. Hoje vamos fazer uma sopa creme de espinafre deliciosa. Para a sopa creme de espinafre, vamos utilizar o caldo de legumes quinoa. Mas vai ficar tudo bem. Fica calma. Se precisar eu ajudo você, tá? Menina, tira rápido as suas dúvidas da sopa. Aqui o livro. O senhor anota todas as receitas do livro, chefe? Sim. Esse livro tem todas elas. Mas em código, alteramos as quantidades para uma equação secreta da família. Para preservar a receita de qualquer espetalhão. Sabe como é. Sei. Tá cheirando bem, hein? Obrigado. Vamos ter que recomeçar tudo de novo. Ele altera as quantidades no livro. O quê? Não vai dar tempo de fazer tudo de novo. Vai dar sim. Sim, calma. A gente aqui é uma equipe, confia em mim. Você quer que eu use o caldo Knorr? Claro. Vai ficar maravilhoso, confia. Hoje é dia de feijoada. Sabe que caldo você pode usar na sua feijoada? Claro. Tá na mão. Caldo de costela Knorr. Delícia de feijoada, Carlos. Prato aprovado. Muito bom, rapaz. Obrigado. Bom mesmo, ó. Muito... Nina. Nina. Nina, vem cá. Fiquei sabendo que sua sopa creme de espinafre fez sucesso hoje, hein, mocinha? Parabéns, hã? Obrigada. O Carlos me ajudou bastante. Ah, imagina. Dando apoio pra amiga, é? Tô vendo uma parceria aí, hein? Parceria? Mas isso diminui seus pratos, hã? Amanhã tem mais. Sim, senhor. Quase provoca uma tragédia, mas deu pra reparar tempo. Com a ajuda do meu parceiro de todas as horas.